Olha o que é a roça gente, olha o que é a roça, não é só você se livrar de uma cobra, um bicho assim Vou em busca aqui de uma fonte, é um tanque É terra pra caramba viu Eu vou enxergar, olha pra aqui, olha que lugar legal aqui, olha Pra filmar Olha Já chegou aí? Já mexe com ele, vou bribando ali né Vinde como é longe Eu vou desistir, é muito longe É a vida no campo como é Sueli, Márcia, Amanda e Arthur e Mário estão aqui no... Agora a gente vai encontrar o ouro ali ó Eu vou atrás de uma minação que tem aqui ó Isso hoje é difícil Cuidado com o que? Vai Márcia, entra aí, vai Que bicho é? Bora, 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 mano Bora ver o poço aqui, a gente vem atrás de um ouro aqui ó Até que enfim vou conhecer a minação Aí Mário, Sueli, Amanda, Márcia e Arthur Dá um mergulho aí, de quem que vai entrar? De quem vai Onde é que mina aí, onde é? Não sei, Mário, vê se dá pra ele ver Aí ó Pode até beber, não pode mais? Pode, aí é uma rua Tô vendo um jacarezinho ali ó Arthur Arthur, tu quer tomar um banho aí no mar? Tu quer um banho Arthur? Tu é meu amigo agora? É? Tu é meu amigo? É amigo de vovô? É amigo de vovô? É, não é? Faz assim ó Faz assim com o dedo, faz assim ó E a tua, aí ó Esse sinal de positivo aí, a água Daqui tu Tô vendo aí a bomba tá onde aí? A bomba tá aqui dentro, tá no meio aí Aí a bomba já tá jogando água lá pra cima Foi tu que fez esse negócio aí, Mário? Essa água aí foi tu que fez? Foi eu que acabei Tu botou a mão e a água apareceu E apareceu a água foi Deus Oh, pequeno negócio bonito aqui debaixo Ó Ô Márcia, pega aqui, vai virar pra mim aqui Ele quer que vire a câmera pra ele Agora pega num cantinho outro, senão vai Isso Vai virar pra mim, pra final Vira a câmera Pronto Agora eu vou virar aqui Eu vou entrar na água Eu vou entrar na água, viu? Aqui pra tu me filmar, vai Antes Nós não vamos ter o nome do lugar aqui não Porque é segurança, né? Não é melhor? Não Pode ver que aqui nós estamos em São Gonçalo Na Fazenda Esperança Eu Com o doutor Mário E a doutora Sueli São os milionários Amém Vamos ganhar ainda Vamos ganhar, vamos ganhar Graças de Deus Vem todo mundo pro lado de cá Agora vem, Márcia Vem, Márcia, pro lado de cá Vem, Sueli Vem, Sueli, também Filma todo mundo aí Faz assim legal, mamãe Faz Faz legal, mamãe Eju Vem, voce Aêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ece vai é meu, que eu sou galega Eu sou número um, que eu fui a primeira Mentira, que sou eu Eu fui a primeira Ô, Márcia, o senhor só fala mais de Sueli Ah, tá Tá bom, Márcia? Pode desligar, Amanda